Muito boa tarde, bom início de semana e, aliás, estamos começando a semana aqui na TV Sul Catarinense tratando aqui no programa de um assunto muito importante e de interesse da coletividade de todo o extremo sul de Santa Catarina, porque estou me referindo, como já havia anunciado durante o comentário, que nós vamos falar sobre o consórcio, o CIS-AMESC, primeiro consórcio de Santa Catarina nessa questão de municípios agregados, cooperativados, em prol de um bem comum, ou seja, de medicamentos e também prestação de serviço com valores mais baixos para facilitar a vida das prefeituras da nossa região e serviu de exemplo para outros tantos que foram formados a partir do CIS-AMESC, correto? E o CIS-AMESC nos últimos tempos tem sido, digamos, tem tomado notoriedade, tem sido fato noticioso em relação a possíveis dívidas ou, enfim, prefeitos assumindo outras prefeituras que estariam deixando o CIS-AMESC para irem para outros consórcios de outras regiões, principalmente a Carbonífera, aqui a região de Criciúma, enfim. Mas são vários assuntos que são de nosso interesse, coletivo do extremo sul. Por isso eu trouxe o Leandro Fernandes, que é o diretor executivo do CIS-AMESC, e o presidente do CIS-AMESC, ali estão eles, e o presidente do CIS-AMESC, que é o prefeito do ERMO, o Aldo Ircadorim, o prefeito Zika, presidente Zika. Boa tarde, seja muito bem-vindo, bom ano de semana, prefeito e presidente. Muito obrigado. Voltei sempre. Obrigado pelo carinho da audiência, começamos bem a semana com um assunto consistente e importante de interesse da coletividade do extremo sul catarinense. Um abraço, obrigado pela audiência e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto